Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Fogo no buraco! Fogo no buraco! Jogo aqui, ô! Bombe A! A missão foi um sucesso com... Jogo de Shitek. Amaral, olha a velocidade do boneco, ó. Olha a diferença. Tá brincando comigo que você quer que eu jogue isso aqui, né? Olha isso aqui, de verdade, mano. De verdade. Tirando, meu. A missão foi um sucesso! Fogo no buraco! Olha o que eu critiquei. Jogo aqui, ô! Granada de fumaça! A missão foi um sucesso! Eu quero arrumar a sala pra nada. Agora que você vai vir, né? Fogo no buraco! 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 Ah, mano, por que vocês não assistem nesse bombe aí, cara? Vai pro ar, cara, pode trocar tiro, vai pro ar, caralho Vai, entra quadradinho, entra, 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 entra Vai, cara, vem conferir, MF, diabo Caralho, exótico, filho da p... A missão foi um sucesso Adoro Trabalho extra igual a mais dinheiro Fogo no buraco Cuidado com seus olhos Fogo no buraco Headshot Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Caralho, olha esse jogo travando Que raça Fogo no buraco Fire no hole Fire no hole, I'm on Beleza Esse chão não pegou não, Jô Cuidado com a bang A missão foi um sucesso Todas contas que eu ia flotenhar O cara me acertou a faca, cara O trollão me dá uma pontinha boa pra cá Ela não pirou Mas que caralho que eu vou tá vendo A missão foi um sucesso Eu persegui na Twitch aí, ô Canon Olha a fumaça Fogo no buraco Beleza gente, não pegou aquele tiro Porque aquele primeiro tiro eu não pegou não, pô Imagina se ia faltar a sua raiva Isso aí ia ter mais gentil, mano Óbvio, ia ser bom pra mim, né Porque ia ter mais views Caralho Blá, 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 blá Mas em relação a HelloJob eu acho que eu nem faria não, viu Eu ficaria, tipo Muita conta, manja rindo Tipo assim, sei lá Eu pegaria dez conta por preparada assim Pra permitam, tá ligado E aí E aí E aí E aí E aí O jogo voltou ao hype que a Z8 tinha que fazer Pô, ela tinha que ter feito Arrumado o jogo em 2017 E o jogo ficou um ano com drop de FPS E o ping subindo E ela falava que E eles lá da organização da Z8 Falando que era o PC dos jogadores E a internet, mano E aí só levou um ano pra resolver E quando resolveram, que era um bagulho simples Que era só, tipo, trocar o data center Do jogo Foi onde todo mundo já tinha migrado, mano E aí ficou o que ficou O jogo decaiu em 2017, foi isso que aconteceu Pô, meu Deus Achei que ia morrer Pô, vai eu perseguindo a Twitch dela Opa, meus queridos, tá procurando Servidor de TeamSpeak Brasileiro e barato com Nexus Watch Basta selecionar o plano mensal Que queira pagar Escreva o nome desejado do seu TS E por fim Adiciona o meu cupom Que lhe dará mais desconto Em seu plano mensal Acesse a descrição Mandei 100 lá no Pix Beleza, Demo A conta eu deixei ele anda um já, né Não vamos perder, think Negração Aí, ó, mais um, né Tinha até esquecido a conta do Demo, ó Pra vocês terem ideia, né O Demo é outro que eu for minha A conta dele tá lendo um Preciso de ajuda Essa porra de ser cheio Tecneta aqui Me dá uma boninha, cara Caralho, filho Fez a do camp, mané Cego 3 dias, 2 noites e 4 eclipses Ah, tinha um cara lá mesmo Cuidado com seus olhos Aí, pô, o Dragon parou de upar Esquisa ainda tá upando Parou, Demo Parou E dá uma pausa também, mano Vem com mais essa ainda Fogo no buraco Fogo no buraco É muito maneiro aquele jogo Vencemos Ah, muito fácil Vem com a resolução aí Tô 100x600 Tome essa granada aí Fogo no buraco Fire no buraco Flash Flash bomb Flash bomb Ah, não deu tempo de salvar o cara Ele ainda, mano Oh, caralho A missão falhou. Estou voltando. Vai dar bom, vai dar bom, Joutou. Um meizinho aí, o pai está de volta. Mano, eu vou entrar no bomb e ninguém quer. É incrível, cara. É incrível, cara. É incrível. Os caras, os caras, na moral, viado. Obrigado, esses comentários é o melhor. O pior é que um monte de gente dá like, né? Granada de fumaça! Ai, Jesus. Está valendo um doli guaraná. Dois pão de queijo, porra. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Eu sou estatali. Eu sou. Eu sou. Estou. Eu sou. Estou.